A gente citou o Harry Potter aqui e quando eu vi essa pergunta, porque essa pergunta ela deu uma coisa curiosa, eu não sei nem se isso aqui faz sentido, mas eu vou trazer. Quando eu vi essa pergunta e esse cara ele ficou perguntando o chat inteiro, talvez seja a zoeira dele, mas de qualquer forma eu fui pesquisar e tem um fundamento ali na pergunta. Depois ele foi perguntar nos cortes também, ele apareceu lá e mandou essa mesma pergunta. Mas eu trazendo essa pergunta eu me sinto como o Tom Riddle chegando para o Professor Slughorn, sabe? Perguntando as horcruxes. É meio isso que está acontecendo. A Wanda está completamente perdida agora, mas vai. O que acontece? Esse rapaz chama Felipe, está lá nos comentários, eu não lembro agora o sobrenome, mas ele mandava insistentemente dizendo que queria ter filhos com a Sucubus ou Sucubus, que eu não sabia o que é, não entendia e as pessoas estavam até se manifestando meio que pedindo para ele parar sobre isso. E aí eu fui pesquisar e Sucubus ou Sucubus eu não sei pronunciar, eu não sei nada do mundo espiritual, eu sempre peço desculpas para a Wandinha. Mas é uma mulher que aparece nos sonhos dos homens e ela seduz os homens, drena a energia deles através de relações que ela tem nos sonhos com esses homens. Se ele quer ter filhos com essa mulher, que já drena a energia dele nos sonhos, você conhece alguma entidade que faz isso nos sonhos, esse tipo de coisa? Eu conheço uma mulherada aí que faz, mas olha, essa especificamente eu vou ficar devendo. Não existe isso. Não é da minha ossada. Não tem. Hoje ele só está trazendo coisa difícil da mamãe, entendeu? É um negócio esquisito. Eu fiz aí um balanço nos comentários, são eles, eu sou só uma mensageira. Mas olha, vamos lá, partindo para o outro lado, seria uma pombogira, com outra versão aí. A pombogira traz a sexualidade, tem a pombogira de lei, tem as pombogiras de lei e tem as pombogiras de nível baixo. Então, cada pombogira tem sua escala. Aí, infelizmente, tem aquelas de escalas menores, que fica ali, ainda aguardando uma preparação para a sua evolução. Essas, a gente chamou ainda que ela está na fase do umbral, né? Está entrando ainda na fase do umbral. Aí, conforme o andamento, o cuidado, ela vai tendo um grau de evolução. Nesse caso, entraria no encaixe de uma umbanda uma pombogira, porém com níveis inferiores. Ao de Maria Padilha, ao de Maria Mulambo, ao de Cigana Esmeralda, num grau inferior. Mas aí, por exemplo, para avaliar esse sonho, se eles trouxessem apenas o sonho, não daria para saber exatamente só com esse relato, de que é uma mulher que tem relações sexuais dentro do... Mulher que ela não é exatamente humana, pelo relato que eu fui pesquisar, mas ele tem relações sexuais com ela. Isso não... Essa simbologia, ela não existe, assim, puramente. Puramente, não. É puramente... Bom, vou ver na minha... Vamos ver se eu não estou fugindo de vocês, porque aqui o meu mundo é um, o de vocês é outro. Mas vamos lá. Não, esse também não é meu mundo, não. Esse mundo é do Humberto. Ele bota o nome que ele quiser, mas... Não, não, não. Eu fui nos comentários. Não, não, não. Tô com medo agora. Eu sempre com humanos. Os meus sonhos são sempre com humanos. Falando na minha ossada, é assim. Um exemplo. Humberto, ele está num desequilíbrio espiritual. Então, você está num desequilíbrio espiritual, viciado por sexo. É... Aquela tara toda, aquela coisa impulsiva. Então, você está no grau inferior. Então, você está numa energia super baixa. A partir do momento que você dorme, você vai atrair esse tipo de energia. Então, ocorre muito de você estar fazendo sexo, praticando o lado sexual com algum espírito. E esse espírito... Isso pode... Ocorre com muitas pessoas. Desse espírito, fazer a visita durante dias, noites. Durante todas as noites. Então, tem muitos casos... Ah, eu não quero nem dormir. Porque aquele homem vai vir de novo. Vai me obrigar a fazer sexo com ele. Isso ocorre muito. Mas, na nossa linhagem, nós consideramos isso como obsessores. Que te ataca durante a noite. E, realmente, vem no ato sexual. A ponto de você ter orgasmo, tudo. Porém, não ter a pessoa física ali com você. Mas, é o grau negativo de uma espiritualidade. Quando está assim, recomendamos tratamentos espirituais. Porque o sexo, ele tem que ser uma forma saudável. Quando ocorre isso, já significa que ela está em uma carga baixa. Então, você está em uma carga baixa e atraindo obsessores para a tua vida sexual. Vida sexual, automaticamente, você estando com o nível baixo, automaticamente, você vai ser sugado em todos os sentidos. Então, esse obsessor, o que ele está fazendo? A partir do momento, olha, o Humberto dormiu. Eu preciso de energia para me manter na terra. Então, deixou ele lá praticar o sexo com o Humberto. Porque é uma energia boa, uma energia de jovem, tatatá, tatatá. É com ele que eu vou de novo. Então, a noite, ela entra de novo nessa vibração, praticando o sexo. Através do sexo, que é o plexo, né? A energia toda do plexo, dessa região para baixo, né? Aqui vibra tanto a parte sexual, como a parte do dinheiro. Então, se você tiver uma visita dessa, desse obsessor, todas as noites, automaticamente, essa energia vai começar o quê? Te fazer ter perdas financeiras e, sexualmente, piorar mais ainda a sua situação. Então, nesse caso, são obsessores. E nessa linhagem dele, eu já não conheço. Que não é diferente de um relacionamento real também, né? Que sempre suga o seu dinheiro. Mas, pelo menos, alguém está trazendo nessa casa. É, e nem suga o seu dinheiro. De repente, você está em um relacionamento afetivo. Mas, de repente, aquela pessoa não é compatível uma com a outra. Independente do dinheiro, você sabia que um casamento é aquela pessoa que te suga por inteiro. Tem muitos casamentos que você entra num casamento, você está super bem de vida. De repente, você desanda. Tuas coisas começam a não funcionar. Nada anda. Por quê? A sexualidade, ela tanto te constrói, né? Te dá toda aquela energia, aquela sorte. Como, dependendo do parceiro que você está energeticamente, você se destrói por inteiro na sua carreira profissional. É um vampiro ao vivo, dormindo com você. E o Felipe ainda quer ter filho. Ele quer se reproduzir. Ele quis causar, eu acho. Mas, é... Ele não tem ideia do... Eu pago uma pensão absurda. Ele vai querer ter filho? Então, vamos lá. A gente vai nem achar que talvez... Se inscreva no canal. Não. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma